Já foi? Fala jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia, esse é o canal da Pop In Box e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro unboxing de 2020 com os pops de um dos filmes mais aguardados do ano, pelo menos por mim que é Aves de Rapina, Alequina e sua Emancipação Fantabulosa um dos maiores títulos que eu já vi na minha vida o filme tá muito legal, os pops já saíram pelo menos a primeira wave então hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês todos eles em detalhes então já vai deixando aí o seu like no vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e coloca aí nos comentários se você já assistiu ou se você ainda está pra assistir o filme, eu já assisti, amei vou falar um pouquinho do filme também pra vocês, então é isso aí Então vamos lá começar o nosso unboxing a gente vai começar pela Alequina nessa primeira wave, pra quem não lembra o wave é uma onda de lançamentos, né? então a primeira onda de lançamentos aí dos pops de Aves de Rapina a Funko lançou sete pops, são os que estão aqui na parte de trás da caixa são sete pops comuns e lançou também alguns exclusivos vou mostrar aqui nesse vídeo hoje só os pops comuns porque os exclusivos foram lançados depois então eles não chegaram por aqui ainda mas todos esses daqui que eu mostrar neste vídeo já estão disponíveis a pronta entrega lá no nosso site o link tá na descrição pra quem quiser dar uma olhada e lembrando que se você ainda nunca comprou com a gente aproveita a oportunidade, usa o cupom bem-vindo pra ganhar 5% de desconto na sua primeira compra eu vou seguir a ordem dos números da caixa se você ainda não sabe o que significa esse número na caixa ele não significa muita coisa, na verdade cada linha, por exemplo, essa aqui da Alequina não tá como filme, tá como heroes, né? heróis então seria número 302 da linha de heróis mas tem muitas coisas que hoje já são repetidas números que já se repetiram então não significa muita coisa mas eu vou usar a ordem dos números aqui nesses pops pra fazer o unboxing então a nossa primeira é a Alequina com aquela roupa da jaqueta que já tinha muito cosplay na CCXP do ano passado e esse ano com certeza vai ter muito mais então você provavelmente já viu a Alequina com essa roupa e o nome dela aqui na caixa é Alequina com Caution Tape aquelas fitas de você colocar pra isolar lugares porque ela está segurando a fita na mão essa daqui é a Alequina ela está com a jaqueta é um pop muito bem feito tá cheio dos detalhes tem até a tatuagem dela aqui do lado no rosto escrito Rotten tem o coraçãozinho na bochecha também o cabelo novo dela que está curto brinco até piercing na orelha ela tem então a Funko está tomando muito cuidado com os detalhes ainda bem ela está lindinha inclusive ela está só com o sapato em um pé só porque na cena no filme ela perde o sapato ela vem com base pra você colocar aqui no pé fica na parte de baixo da caixa lembrando que a maioria dos personagens femininos tem base porque o pezinho é menor então aqui e ela fica assim eu escolhi essa daqui pra minha coleção eu sempre escolho só um personagem uma versão de cada personagem porque eu não tenho muito espaço eu escolhi essa daqui eu tinha a Alequina do Esquadrão Suicida mas eu gostei muito mais dessa principalmente porque é o filme dela de emancipação já não tem mais o Coringa então essa daqui na minha opinião é a Alequina mais legal dessa primeira wave de ave de rapina seguindo a nossa ordem numérica a gente tem a Alequina número 303 total são quatro versões da Alequina só dessas comuns tem mais exclusivas também mas então essa daqui é a versão da Alequina quando ela está no bar do Máscara Negra então essa daqui é uma Alequina de festa uma coisa muito legal dessas caixas é que eles colocaram um fundo espelhado dentro fica muito bonito até pra quem coleciona dentro da caixa vem com a base também deixa eu colocar aqui então essa Alequina ela logo depois de terminar com o Coringa quando ela está indo pro bar enchendo a cara é uma cena muito legal inclusive do filme logo no começo e também está cheio de detalhe muito bonitinha a roupa está idêntica à roupa dela do filme até aqui a parte de baixo o vestido a capa tudo legal ela está até com uma bebida na mão o copo está com bebida dentro é muito legal a maquiagem também então ela tem até a tatuagem no rosto aqui o coraçãozinho só não tem a do Rotten aqui do lado mas é porque o cabelo dela fica no caminho aí não apareceria mas então essa daqui é a Alequina número 303 que é ela no bar do Máscara Negra o nosso número 304 não é uma Alequina a gente tem finalmente uma das outras aves de rapina essa daqui essa daqui é a Canário Negro ou a Dinah Lens que é o nome dela de verdade aqui ó todos eles tem aquele fundo espelhado que eu falei com vocês então dá pra deixar todas elas na caixa e ficar super bonitinho então a Canário Negro também vem com a base e ela também ficou idêntica a personagem até o cabelo aqui eles fizeram um degradê o da raiz é mais escura fizeram aqui como se fossem os dreads dela com os enfeites até o piercing no nariz ela tem e o alzinho que ela tem no filme então ficou muito legal a roupa também tá cheia de detalhe taco de beisebol na mão dela também ela fica com essa roupa basicamente o filme inteiro ali da metade pro final essa é a roupa dela durante o filme e por enquanto foi o único pop lançado dela eu digo por enquanto porque o filme acabou de sair então é muito capaz que nas próximas semanas a film conuncie uma nova wave então essa daqui é a Canário Negro está lindíssima o personagem dela no filme é muito legal também ela aparece bastante das aves de rapina eu acho que ela é a que mais aparece tirando é claro a Arlequina se você já assistiu o trailer você viu ela cantando lá no bar do do Máscara Negra e é a atriz mesmo inclusive que cantou durante o filme ela falou que não era cantora mas que ela quis cantar no filme e ficou muito legal a voz dela ela é bonita também então essa daqui é a Canário Negro agora a nossa próxima ave de rapina é a Caçadora esse é um personagem que até pouco tempo não tinha nenhum pop dela nem dos quadrinhos nem de qualquer desenho nem nada disso e agora foi lançado um se não me engano na Comic Con de Nova York e agora tem a versão do filme também uma base esse é um personagem que no filme me surpreendeu muito porque além de ser super eu vou matar todo mundo ela ainda é muito engraçada é um personagem muito divertido e ela está com essa roupa sensacional de capuz toda misteriosa aqui então o pop está aqui com a besta dela que é a arma que ela sempre usa ela não aparece tanto no filme na verdade ela aparece mais pro final mas é uma participação que vale muito a pena é muito engraçado todos os filmes todos os personagens do filme na verdade eles foram muito bem colocados no filme muito bem apresentados são todos personagens que não tinham aparecido antes mas que foi muito legal conhecer no filme são todos personagens muito legais e essa daqui então é a Caçadora deve sair mais pop dela também tem cena no final que dá pra eles colocarem uma versão diferente das aves de rapina mas por enquanto essa daqui é a única depois das nossas aves de rapina a gente tem o grande vilão desse filme que é o Roman Sionis o nosso famoso máscara negra então aqui a gente tem a versão dele sem a máscara porque a Funko não é boba nem nada e provavelmente só vai lançar depois uma versão exclusiva dele de máscara então esse daqui a gente tem ele de terno ainda assim ele está bem parecido com o personagem mesmo no filme está de terno com a luvinha aqui na mão para quem não sabe ele é famoso por tirar a cara o rosto das suas vítimas isso acontece no filme inclusive e ele é um vilão muito legal porque ele é psádico e tal mas ele também é engraçado ele tem os momentos sensíveis dele ele tem um capanga também que não está não tem uma versão pop ainda é capaz que saia depois lembrando que essa aqui é só a primeira wave do filme vamos ver o que a Funko nos reservou para depois mas esse daqui então é a versão dele comum porque a Funko também fez uma versão chase dele para quem não sabe uma versão chase é uma versão mais rara de um pop comum a gente já falou tudo sobre ele sobre os pops exclusivos e chases no nosso vídeo sobre pops exclusivos para quem quiser assistir o link está aqui em cima mas para quem não sabe uma versão chase é uma versão mais rara de um pop comum então por exemplo este daqui numa caixa com seis pops cinco são esse daqui comum e um deles é um chase que é ele de terno preto eu achei quando a Funko anunciou que ele chase seria ele de máscara provavelmente porque vai sair uma versão exclusiva a Funko fez só ele de terno branco e de terno preto então este daqui é o nosso máscara negra o Roman Sionis como a gente já teve ave de rapina já teve o vilão agora a gente faz o que? volta para a Alequina porque a Funko amou fazer um monte de diversão da Alequina para esse filme então essa daqui é ela com a roupa patinadora tem um esporte famoso nos Estados Unidos aqui no Brasil eu não conheço mas chama roller derby e ela joga esse esporte ela faz esse esporte no filme que é um esporte de patinação e é um esporte bem violento bem a cara da Alequina essa daqui ela também tem a base então a Alequina ela está com o uniforme do time dela de patinadora se não me engano aparece no trailer inclusive ela jogando ela está com um capacete esse capacete aqui ela está ele é todo coberto com aquela fita que ela está que o primeiro pop dela que eu mostrei está segurando ela está segurando uma fita aquelas amarelas que coloca para isolar cena de crime essas coisas e do outro lado aquela fita adesiva cinza que em filme é sempre usado para calar a boca das pessoas então essa daqui ela está segurando as fitas e aqui o capacete dela é inteiro feito com essa fita olha que legal então até aqui a parte que ela colocou para passar a Maria Chiquinha que está com a fita ela está de meia rastão mas até embaixo da meia tem as tatuagens também no pop então a Funko está tomando muito cuidado com os detalhes a maquiagem também está diferente dos outros pops então essa daqui é a Alequina patinadora por último a gente tem mais uma versão da Alequina e essa daqui é uma das minhas preferidas porque tem ela está com um amigo aqui junto com ela que é um castor porque um castor eu não sei eu assisti o filme e ainda não sei te dizer o que que significa esse castor mas ele aparece no filme realmente e aí ele tem aqui um mini popinho de um castor caolho com uma roupa de bailarina e ele está acompanhando essa versão da Alequina mas além do castor é uma versão muito legal porque essa também é outra roupa que você com certeza vai ver muitas meninas fazendo cosplay na CCXP que ela está com a camiseta com o nome dela escrito Harley Quinn então essa daqui é a Alequina com seu companheiro castor que você tem que assistir o filme para gostar do castor mas ele é um castor muito legal então essa daqui é a última versão comum da Alequina dessa primeira wave de ave de rapina como eu falei além desses foram lançadas algumas versões exclusivas todas da Alequina além dessas versões comuns a Funko também lançou três versões exclusivas da Alequina sim, todos os exclusivos são da Alequina eu falei que a Funko amou fazer a versão dela então tem uma exclusiva da Hot Top que é ela de macacão que é a última roupa que ela veste no filme tem ela disfarçada que eu achei muito legal é uma cena que aparece no trailer inclusive ela entrando numa delegacia disfarçada essa daí é uma special series exclusiva e tem também uma outra exclusiva que na minha opinião é a mais legal que é ela de pijama e com o Bruce Bruce é a hiena dela que ela deu o nome de Bruce por causa do Bruce Wayne o Batman lembrando que ela ainda está em Gotham é um pop muito legal porque ela está com a roupa dela de fossa quando ela está curtindo lá o término de namoro dela que ela está chorando bastante inclusive então é ela de pijama e com o Bruce essas são as versões exclusivas as exclusivas estão em pré-venda no nosso site e todas as outras essas comuns que a gente fez no unboxing estão disponíveis à pronta entrega então lembra de falar aqui no comentário se você já assistiu o filme qual é a sua Alequina preferida e é isso aí assistam a Aves de Rapina o filme está muito legal para todo mundo que curte a DC e finalmente um filme bom de verdade da DC eu sei que tinha muita gente que estava decepcionada há um tempinho mas esse vale a pena é muito legal assistam comentem aí o que vocês acharam e é isso aí até a próxima e aí